Como pode um peixe vivo viver fora? Vamos lá! Pode. Começando mais um pod.com. Dessa vez com a banda quase toda nova. Só o velho Marlo, né? Que continua na banda, que ele não é besta nem nada. Barriga batera na bateria. Olha só, ó a risada do caboclo. Olha só a pegada da bateria. Tá pensando o que? Samuca no piano, no teclado. Samuca já passeou por aqui algumas vezes, né? Já é da casa. Barriga tá chegando agora, mas é da casa, né? Começando mais um pod.com. Já vou pedindo pra você se inscrever no canal pod.com.oficial. Que é pra gente pagar o cachê dessa banda aí, certo? Os caras tocam, tem que ganhar o dinheiro, né? Então quanto mais gente tiver, quem sabe um dia a gente vai monetizar. Não é isso? Não é esse o nosso objetivo principal, não. Mas pra poder a gente manter a estrutura, tem que monetizar. Então se inscreva no canal pod.com.oficial. O pod é idealizado por Luciano Suede e Adriano Moraes, tem a produção de Carlos Petit, tem assim o trabalho de Pitoco, que faz de tudo aqui, ó. Toca, inclusive. É músico, grande músico percussionista, né? A hora dessa a gente vai botar ele aqui na banda. Mas pra isso você precisa se inscrever no pod.com.oficial pra monetizar e a gente poder pagar mais um músico aqui, certo? Então, João e Yasmin são responsáveis pela divulgação, pelas mídias daqui do pod.com.oficial. Quem mais tem aqui que eu tenho que falar? Acho que eu já falei quase... é a comunicação. Eu falei mídias e tudo, mas João e Yasmin são dois jovens, cabeça de jovem, funciona muito bem conectado com esse mundo atual. São responsáveis pela comunicação. Eu, Jackson Costa, sou ator e me desdobro nessa minha função de também, ó, monetizar. E finjo aqui que sou apresentador e tem gente que ainda acredita. Eu acho que é W, W, é que traz essas imagens aqui, ó, pra gente. Eu gosto de começar sempre com um poema. Aí tem um poema de meu filho Cauê, Cauê poeta, que diz assim, ó. O povo deve saber que o seu próprio pensamento já não lhe pertence mais. Foi por outros raptado e furtivamente trocado por velhas ideias podres que não servem a ninguém mais que aos seus próprios algozes. Ou melhor, que servem a ninguém mais que aos seus próprios algozes. O povo deve notar que a ele nada pertence, mas é quem tudo constrói, porque no exato segundo em que isto estiver claro, explodirá a revolta dentro de cada coração. E antes do amanhecer haverá revolução. O povo deve entender que não há incompetência ou falha na educação, e sim que ela funciona como querem as elites, pois é seu maior projeto a ignorância da nação. O povo deve lembrar-se que é povo e que, portanto, é deveras semelhante ao mais pobre dos mortais, e que há muito mais nobreza nas casas dos camponeses que nos senhores feudais. Por último, deve o povo olhar pra si com franqueza e perceber que é pobre, e descobrir que a pobreza não passa de uma invenção para manter no poder aqueles que não são povo, pois consideram-se deuses, mas que, em verdade, são um fragmento de luxo às custas da exploração. Cauê Costa. É, rapaz, tem que falar bastante nesse começo, é tanta gente, tanto nome, né? E eu ainda fico ali, às vezes, inventando coisa. Vou conversar com Antônio Andrade. Doutor Antônio, né? Tudo bom? Tudo bom, Antônio. Antônio. Tá bom. Mas que tu é médico, é doutor, né? Sou médico, sou formado no Rio de Janeiro, tenho oito anos de formação, atuo com medicina intensiva e atuo também com trabalhos sociais. Gosto muito de medicina da família e tô muito engajado em um projeto de... Projeto que envolve medicina, envolve cultura, envolve lazer. É a sua cara o projeto, atuo. É, poesia, teatro, reisado, envolve um mesclado, atendimento jurídico, corte de cabelo, brinquedo pra criançada. Maravilha. E isso tudo aonde? Em Boa Nova. Boa Nova. Boa Nova é a terra natal dos meus pais, dos meus avós, dos meus bisavós. Então, vamos começar por aí. Só tem uma pergunta no nosso roteiro, eu falei pra você antes de começar, mas eu digo sempre isso pra todo mundo que a gente conversa, que é você dizer exatamente, contar um pouco da sua história lá na sua origem, o que você puder trazer. Você falou aí seus avós, seus pais, então, o que tiver na sua memória, lá de quando você era pequeno, vizinhança, amigos, né? Como era a vida, como se alimentavam, como brincava, qual era, assim, sonho de vida, que acesso vocês tinham às mídias, enfim, o que você puder lembrar, pra gente é importante pra poder compreender melhor esse caboclo que tá aqui na nossa frente. Então, eu sou filho de um boa-novense, que é o Nesmar, e de Angélica, que é uma catingueira que nasceu ali na divisa de Boa Nova com o Bom Jesus, que é Maria Angélica. Pra você entender o contexto da minha história, você tem que entender a geografia de Boa Nova, né? Porque Boa Nova, ela tem três biomas. Ela tem a Mata de Cipó, que é a sede da cidade, que é onde meu pai nasceu, cresceu. Inclusive, ele fez um livro sobre Boa Nova, retratos de Boa Nova. Esqueci de trazer o livro pra você, mas depois eu não te entrego. Depois você me entrega esse livro, eu quero conhecer. E minha mãe é da zona rural, ela era da Caatinga, e quem tinha uma condição um pouco melhor na Caatinga, e tinha uma terra na Caatinga, costumava ter uma terra na mata, pra na época da seca, migrar pra... Sobreviver com a vegetação que sobrevivia na mata. Meu avô, ele criava gado, aí ele vivia indo pra mata e voltando pra Caatinga. E aí Boa Nova é isso, tem o Penachinho, que fica na Caatinga, tem Boa Nova, que é a Mata de Cipó, e lá na mata, Mata Atlântica mesmo, tem Valentim. Então Boa Nova tem do cacau a um burro. Maravilha, maravilha. É uma região pouco explorada, viu, Jacques? Tem cachoeiras, trilhas, uma quantidade, uma biodiversidade de pássaros. Inclusive agora, em novembro, vai acontecer o primeiro encontro nacional de observadores de aves lá. Os passearanheiros, né, que falam, né? Vem gente do mundo todo, mas ainda é pouco divulgado. E na parte das cachoeiras, você tem dezenas de cachoeiras maravilhosas. E fica próximo de onde, Boa Nova? Boa Nova fica próximo, não. Aonde fica próximo de Boa Nova? O que é que fica próximo de Boa Nova, né? Poções fica perto. É sertão? Poções é sertão. Aí se você for pro outro lado, tem Dário Meira, tem Piau. Ele faz divisa, na verdade, com Dário Meira, com Jequié, com Itagi, com Mirante. É uma cidade com a dimensão territorial bem grande. Já diminuiu muito. Quantos quilômetros daqui pra Salvador pra lá? 400. 400 quilômetros. Fica 60 quilômetros depois de Jequié. Aí você, pela BR, né? Você chega no entroncamento. Aí você vira à esquerda e você chega no paraíso. Então, tem um monte de cidadezinhas, cinco vizinhas que giram ali em torno de Boa Nova. Isso não é Boa Nova que tá próximo. Não, eu tô brincando pra valorizar. Eu sei, claro. Eu entendi. Jequié, eu não sabia, depois de muito tempo, assim, indo lá algumas vezes com o espetáculo de teatro e tudo, que tem floresta ali. Tem, tem. Com árvores, florestas. É porque, Jequié, se a parte indo mais pra mata de transição, você já vai pegar até plantação de cacau. Pois é. Não sabia. Fiquei sabendo há pouco tempo. Boa Nova, a sede fica no meio da transição. Então, você consegue pegar toda essa diversidade também. Que maravilha, né? Como você falou, do cacau ao umbu, né? Tem um pássaro lá que só tem lá na região, que é o gravatazeiro. É um símbolo da cidade, inclusive. No portal da cidade tem esse pássaro desenhado. Tem uma escultura desse pássaro, né? Será que W consegue, W, achar aí gravatazeiro, né? Pássaro. Como é ele? Você descreve ele? É um passarinhozinho. Pequeno. Pequeno, acinzentado. Canta, canta. Canta. Ele fica no... É gravatazeiro porque ele fica no pé de gravatar. Sim. Entendeu? No pé de gravatazeiro aí ficou como... Como é o pé de gravatar? É pequeno, é na mata de cipó, né? É um arbusto. Não, não chega a ser. Não chega a ser um arbusto. É uma árvore não muito grande, porque é mata de cipó. Sim. É na região de mata de cipó. E além desse, do gravatazeiro, tem muito também beija-flor. Lá tem um local muito próximo. Esse aí? Exatamente. Lindo, lindo. É pequenininho. Muito lindo. Aí me parece que é um macho. Parece que é um macho. É, né? É. Tem também... Legal, W. Valeu aí. O beija-flor. Lá tem muito beija-flor. Lá tem catalogado, se eu não me engano, mais de 100 espécies de beija-flor já. Maravilha. Então tem um mercado turístico muito grande a ser... Conhecido. A ser tem, tem. Eu costumo dizer lá que é uma chapada diamantina que não foi explorada ainda, entendeu? Não foi explorada. Tem a Cachoeira 7 de Setembro. Se puder mostrar aí a Cachoeira 7 de Setembro. Cachoeira 7 de Setembro em Boa Nova. Em Boa Nova. W. Mais trabalho pra você, W. Vale muito a pena também. Sim, sim. Sim. Aí você nasceu lá? Não. Eu não nasci. Eu nasci em Piauque. Meu pai era funcionário público, né? Concurçado na época da Caixa Econômica. Aí eu nasci lá, mas meu avô tinha fazenda na Mata e na Caatinga. Então, assim, escreveu, não leu, qualquer feriado eu tava lá. Inclusive, quando eu fui morar fora, fui fazer faculdade fora, a minha esposa vinha pra Boa Nova com frequência. Vinha pra fazenda com frequência porque sempre foi o meu... Não, essa aí não é a Cachoeira 7 de Setembro, não. Essa aí parece que é a Lundino. Essa não é a Cachoeira 7 de Setembro, não. A Cachoeira 7 de Setembro é uma queda d'água altíssima. Uma queda d'água mais alta. É, não, é bem alta. É bem alta. Veja aí, W, se você acha. Cachoeira 7 de Setembro. Aí nas férias eu sempre vinha, né? E no período da faculdade também eu vinha. Aí, trabalhando com medicina intensiva, comecei a trabalhar no Covid. Que eu, de ser sincero, acho que foi a fase mais de maior estresse da minha vida. Foi trabalhar no Covid. Eu trabalhei na primeira fase, aquela fase que ninguém sabia de nada da doença. No hospital de campanha. Não sei se você lembra que tinha um hospital de campanha na Fonte Nova. Sim, lembro. Transformou o hospital num... Lembro, lembro. Transformou o campo num futebol, né? Pegou as arquibancadas. Aí tinha 100 leitos de UTI, 200 de enfermaria. E eu trabalhei nessa primeira fase lá. Aí, rapaz, quando você chega assim numa fase da vida que você... Tá todo mundo preso em casa. Só saía eu e minha esposa, porque minha esposa também é médica. Ela é pediatra, Aline. Eu tinha uma filha na época... Maria tinha 3 anos. Eu saía... Todo mundo dentro de casa, você vendo gente nova morrendo. Teve um dia que eu perdi um paciente de 28 anos na Fonte Nova. Eu engordei com a Covid, né? Eu era até mais magro. Ele era mais magro que eu, não tinha doença nenhuma, não tinha... Super jovem, saudável. Super jovem. Eu perdi esse paciente. Aí... Dei um estalo assim. Eu falei, rapaz, eu tenho que voltar para minhas origens. Eu não sei o dia de amanhã. Aí foi aí que eu voltei e comecei a... A trabalhar em Boa Nova. Trabalhar no município. E aí, minha mulher falou... Ah, amor, você não reclama mais da vida. Porque eu passava uma semana lá, uma semana cá, uma semana lá. Quando eu estava ficando estressado com o Covid, já começando a segunda onda, né? Porque não é fácil. Quem está em casa não tem dimensão do que a gente enfrentou. Do que é você se matar de trabalhar ali, ver gente morrer. E aí você chegar em casa, ligar a televisão e ver um presidente falar muito besteira, por exemplo. Era... Aquilo ali era massacrante. Como se não bastasse, né? O enfrentamento de toda a problemática aí. Gente morrendo, gente sem poder se isolar, né? Gente sem poder se alimentar porque tinha que trabalhar. E atrapalhando, ao invés de ajudar, atrapalhando, né? Você fazer 48, 72 horas de trabalho, chegar em casa exausto e ver o rapaz imitando a falta de ar, né? Então aquilo ali só aumentava o estresse. Foi aí que eu decidi começar a atuar no interior e ia para o interior. Tomava banho de cachoeira, bebia água na biquinha. É um... Ah, tem isso aí. Entre Boa Nova e Valentim, existe uma biquinha. Que é... Meu pai bebeu água lá. Todo mundo bebe água lá. Na beira da estrada? É, na beira da estrada. Para você ter uma ideia, na minha casa lá em Boa Nova, eu tenho um balde, esses baldes de plástico, que eu encho a minha água lá. Eu só bebo a água da biquinha. Água mineral. Dizem, dizem as línguas que a água lá é contagia. Que você bebe a água lá que não quer mais ir embora. Não quer mais ir embora. De lá de Boa Nova. E é assim, é na beira da estrada? É na beira da estrada. Não, é estrada de chão. Boa Nova é assim, do entroncamento até Boa Nova é asfalto. Aí de Boa Nova a Valentim, é estrada de chão. Do outro lado da ponte, após Valentim, já é um local chamado Planalto Íris, que pertence a outra cidade. É distrito de Dário Meira. Aí é estrada de chão entre Boa Nova e Dário Meira. Esse percurso é de chão. Sim, aí é que tem a bica. A biquinha. É, a bica fica entre Valentim e Boa Nova. E assim, parou o carro aqui na estrada... Não, tem uma entradinha assim que... Pra chegar lá. Não, não. É na beira mesmo, mas assim, você tem uma área pra você parar o carro, pra descansar, ficar conversando. Falta, inclusive, dar uma repaginada ali, que ali poderia, inclusive, ser um ponto turístico, pros observadores e tal. E aí você bebe essa água lá? Ah, porque se eu passar duas horas da manhã, eu tenho que parar pra encher o cantinho. É sagrado. Não tem jeito. Aí eu comecei a voltar a ir pra fazenda e atuar, atuar na medicina. E aí você começa, como você volta pra Zorí, você passa a conhecer, a rever pessoas. Tipo, teve um dia que eu tava atendendo, eu atendi a babá de meu pai. Olha que gratificante. Aí eu ligava, minha avó faleceu de Covid em novembro do ano passado. Ah, quando eu comecei a trabalhar lá, minha avó ficou num nível de satisfação. Todo dia eu tinha uma história pra contar pra ela, ela me ligava. Era uma... Muito do que eu fiz hoje, eu acho que é por causa dela também, com certeza. Aí era todo dia eu conhecendo uma pessoa nova, conhecendo alguém que tinha um contato com o familiar, descobrindo parentes. Porque como a família é uma das fundadoras da cidade, os meus bisavós são fundadores, um dos fundadores. Então começou a aparecer vínculos. E aí minha esposa passou a atender também, a coisa foi crescendo. Depois a gente teve que dar uma parada porque meu filho Caçula nasceu. Agora ele tá com dez meses. E a gente voltou aí com a caravana da Boa Nova, que é esse trabalho. Eu trouxe até uma camisa pra você. Que é um projeto de atendimento gratuito. Lá em Boa Nova. É, Boa Nova. O município agora tá passando por uma situação financeira um pouco apertada, por causa do FPM. Eu acho justo da minha parte eu fazer atendimento gratuito e ajudar o município, ajudar a população. E essa camisa é o... Essa é a camisa da caravana. A caravana. Deixa eu abri-la aqui que é a cola. Aí, junto com a caravana, com o atendimento médico, eu consegui... Aqui aquela câmera pega ali. Nós conseguimos... Bonita a camisa. Grato. Nós conseguimos atendimento jurídico. E o lance todo, faltando a falar da questão histórica da família, né? Meu avô é catingueiro, né? E pense num véio que gostava do Reisado, rapaz. Já ouviu falar do Reisado? Sim. Então, lá o Reisado é... Lá tem Reisado? Muito forte. O Reisado lá é fortíssimo. Eu fiz uma... A primeira novela que eu fiz na Globo, eu tinha 24 anos, Pedra Sob Pedra, né? Sim. E aí, dentro da novela, tinha uma... Teve uma peça de teatro. E tinha... Era o alto de Nossa Senhora da Luz. Quem abria esse alto era um grupo de Reisado chamado Estrela do Oriente, lá do Rio de Janeiro. Um senhor preto, assim, de uns setenta e poucos anos para oitenta. Aquele povo, sim, né? Da... Simples, de onde vem o Reisado, né? Lá, cada região tem um. Inclusive, no início do ano, tem um encontro de Reisado. Que aí vai Reisado de Boa Nova toda, dá vários Reisados. E aí, meu avô gostava... Eu lembro, você falou de... O que é que lembrança eu tenho pequeno? Eu lembro na fazenda do meu avô, eu pequenininho, a primeira vez que eu vi um Reisado. Foi de noite, assim, já estava escuro. Na época, não tinha energia lá na roça. Era lampião. Meu avô tinha um sistema de lampião que... Cada região da casa tinha já um lampião fixo, que você ligava um... Você já viu esse esquema de lampião? Tinha uma... Uma central. Uma central que ligava todos. Todos, é. E cada lugar você ia lá e acendia o lampião. Acendia um individual em cada... De acordo com a necessidade de cada ambiente. Você ia lá no ambiente, ligava e acendia. Mas era com lampião mesmo. Maravilha. Aí era ainda do lampião. E eu lembro, pequenininho, entrou aquele banho de gente tocando sanfona, tocando violão. Achei aquele tão lindo. Pandeiro. Pandeiro e uma farra. Minha avó, Eugenie, preparando comida, aquela coisa, chimango. Aquilo me marcou muito. E o que o reisado significava? Era a chegada da boa nova, da notícia nova chegando, da coisa boa chegando. Aí, quando eu tive a ideia de fazer a caravana, eu pensei, toda caravana... No início da caravana vai ter que ter um reisado. Entendeu? Aí eu coloquei um reisado lá que... Para representar exatamente essa questão cultural... Cultural que você viveu na sua infância. Que eu vivi, que eu vivi na minha infância. Sim. Aí o que é que tem nessa caravana? De atendimento? Você tem atendimento médico. Tem atendimento médico, clínico, atendimento pediátrico. Tem atendimento jurídico com advogados. Tem um escritório de advogados que também é voluntário também. E ela funciona durante um período de um dia de uma semana? A gente faz um dia. Faz um dia. Pega um dia de sábado, um dia de domingo, no final de semana. Fizemos a... Aqui, temos fotos aqui. Tem pintura para criança, tem corte de cabelo. São várias atividades. Teatro. Inclusive, no último, a peça foi a escola estadual lá de Boa Nova, que também o grupo teatro é parceiro da caravana. Nós saímos procurando todo mundo que queria participar. Quem está preocupado, porque é o símbolo da caravana. É o que? É um coração. Todo mundo abraçando por uma causa. Levar cultura, levar lazer. Aí fizemos uma apresentação também de uma peça. Teve música. E o reisado. Corte de cabelo também. Teve corte de cabelo. Teve brinquedo para criança. Teve algodão doce, pipoca, escorrega, pula-pula. Foi uma coisa nova que nunca teve na região. E a gente está tentando levar um pouco de alegria para a população. Tinha gente que nunca tinha visto uma peça de teatro. É possível. Entendeu? Aí você leva uma peça de teatro assim. E uma peça interessante foi uma peça falando sobre a independência da Bahia. Pois é. Contar a nossa história. A nossa história. Ali é um... Aí o reisado. De reisado. É. Ó, essa que está pulando aqui é a minha tia. Outra fã de reisado também. Ela está... Cadê? Essa de verde aí é a minha tia. A minha família toda sempre foi muito ligada à cultura local, né? Todo mundo. Aí o atendimento teve aferição de pressão, de diabetes. Foi um... Mesclado um pouco de tudo, né? Sim. E aí, sim. Legal essa ideia de você estar levando algumas coisas que são da necessidade mesmo. Começando pela saúde, né? Olha lá. Olha a minha alegria lá no fundo. E... Eu não tinha visto esse vídeo. E poder levar um pouco de cultura, um pouco de arte, um pouco de lazer para as pessoas, né? Das crianças ao povo de mais idade, né? Sim, sim. Sem dúvida. Sanfoneirozinho ali, pé de bode, né? Aquela sanfona. Aí é o... O algodão doce. Mas foi gratificante, viu? Sim. Aí você estava falando da pandemia, que depois da pandemia, que deu essa mudada na sua... Na sua vida. Eu dei um giro de 360 graus. Que fez você voltar os olhos lá para essa cidade da origem dos seus pais, né? Porque eu vi que a vida é muito curta. Se você não parar para fazer o que você tem vontade mesmo... Porque eu, quando eu fiz medicina, já que isso eu fiz porque eu queria cuidar de gente. Mas com contato direto, um contato mais... Da medicina familiar, né? E quando a gente fica preso na medicina intensiva, já naquela fase final lá de todo o processo da cura, é mais desgastante, né? Tem, claro, que é tão importante quanto a medicina familiar. Só que naquela situação que eu te falei da COVID, tem um nível de estresse que me fez voltar para essa nova... Voltar para a origem mesmo e buscar fazer o que eu tinha vontade de fazer quando eu quis fazer medicina. Entendi. Que era voltar para poder atender onde meus pais cresceram, onde meus avós cresceram. Pena que eles não estavam aqui para poder ver, mas eu sei que onde estão... Com certeza estavam lá dançando, risado, curtindo toda essa festa, que foi linda. E aí, a partir dessa reflexão que você teve com a COVID, que eu acredito que muita gente também soube aproveitar, embora eu veja aí que parece que a maioria não, né? Tem gente que continua vivendo do mesmo jeito, tem gente que parece que continua vivendo pior até do que antes da pandemia. Mas muita gente soube aproveitar e refletir e mudar um pouco o rumo do que fazia. Como você falou, alguns resgatando mesmo, alguns valores e alguns ideais, né? Porque a vida parece que é uma selva e a pessoa às vezes tem que sair um pouco dos ideais. E aí te fez olhar, voltar os olhos para essa terra. E aí o que é que você pensa em fazer, por exemplo, para mudar um pouco essa realidade tão dura que a gente vive, né? E acredito que lá em Boa Nova, como tem região ali muito, zona rural e tudo mais, né? Eu acho que Boa Nova tem muito a ser explorado, viu? O turismo, como eu venho falando. Agricultura familiar. Eu vejo muita gente porque, assim, o ato de ser médico, de atender medicina, você está fazendo política. A política está na vida, no dia a dia da pessoa, né? Quando a pessoa atende uma pessoa, aquilo não deixa de ser uma política. Você está preocupado com o futuro da pessoa, você está preocupado com a saúde da pessoa. Tudo na vida também é política, né? Então, por conta disso, acaba se misturando um pouco a medicina com o querer buscar fazer mais pela população de várias formas, além da medicina. E aí eu venho sempre buscando algo mais para Boa Nova. Principalmente na agricultura familiar. Porque está enraizado na minha questão familiar, dos meus avós, né? Essa questão da mata, da caatinga. E tentar também desenvolver uma forma de resistência ao caatingueiro para ele não precisar sair da caatinga. Hoje, Boa Nova tem uma quantidade de moradores em São Paulo muito grande. Se você for ver, o último IBGE, a quantidade de votantes é maior do que habitantes. Porque é muita gente morando fora. Porque a caatinga hoje não dá uma sobrevivência. E já existe uma agricultura familiar em Boa Nova Nova? Existe, existe. Mas está precisando ser fortalecida. E isso eu venho buscando. Além da atuação como médico, eu venho buscando isso. Já levei trator. Agora eu consegui mesmo um resfriador. Para tentar ampliar a agricultura familiar na zona rural, na caatinga, na mata. E eu acho que é o caminho. Eu vejo muita gente falando assim, doutor, tem que trazer uma fábrica para aqui. E eu falo, meu amigo, você tem uma fábrica parada no quintal de casa. A gente tem que botar a agricultura familiar para fortalecer. Produzir farinha. Produzir polpa de fruta. Boa Nova hoje pode produzir desde o cacau a umbu. Olha a diversidade de fruta que você pode plantar na cidade. E tem muitas regiões de sertão já produzindo, fazendo polpas, fazendo uma série de coisas. A partir do licuri, que durante muito tempo não foi tão bem explorado. Lá já foi muito forte antigamente a mamona. Tem até um tio meu que é por parte de pai, Nozinho, que era um grande comprador de mamona. Muita gente, às vezes, não sabe nem que ele era meu tio. Era um grande comprador de mamona em toda a região. Arroz também já produziu muito. Mas hoje eu acho que tem outras fontes que dá para surgir, como a produção de leite, a produção de bode. Eu acho que dá para investir também o cacau. E, claro, sem dúvida, para mim o ponto forte é o turismo. Porque eu não falei ainda que Boa Nova é um parque nacional. Eu comentei? Não. É um parque nacional. O Boa Nova tem um parque nacional de Boa Nova. Já com 10 anos já. Então, lá você já consegue ter algumas espécies silvestres. Você consegue achar onça. Inclusive, tem muito bode sumindo por causa dessas onças lá. Porque vem crescendo a fauna na região. Mas já existe um movimento turístico? Tem. Lá tem semi-bio, né? Lá que toma conta do parque nacional. E tem já assim uma coisa embrionária. Por exemplo, tem um rapaz muito bom nessa parte turística lá. Que o nome dele é Júnior. Se vocês puderem colocar aí Encantos Timorante. Encantos Timorante. Encantos Timorante. Timorante. É um lugar bom para você ir, para dar uma relaxada. Você tem aquelas barraquinhas de madeira. Como é o nome daquelas? De pau a pique, não? Não, de... De tábua, de barraquinha de madeira. É como se fosse uma barraca de camping. Só que feita de... É camping? Sim. Camping, né? Não sei, não sei. É um tipo de... Tipo pré-moldados? Não, é como se fosse uma barraca de acampar, só que fixa. Sim. É camping? Uma dessa daí? É. Aí é Encantos Timorante. Ah, isso é lá? É, é lá. Então, assim, já existe alguns hotéis. Sim. Lá... Aí, esse aqui é Júnior. Lá serve um Pitu. Pitu é coisa boa. Pitu sensacional. Dentre outros pratos. Mas o Pitu é uma boa pedida. Inclusive, semana passada eu comi um lá. Aí é bem próximo às Cachoeiras. Próximo a 7 de setembro. Então, assim, já tem este trabalho de turismo. Mas está precisando fortificar. Eu acho que seria o grande caminho. Um local que já tem um parque nacional junto a isso, um investimento, a tendência é desenvolver. Então, já existe um movimento turístico lá por conta do parque nacional. Existe, existe. E, assim, nesse caso é importante também ter algum tipo de conscientização de como o turista chegar, entrar... Isso que está faltando ainda um pouco. E não prejudicar a natureza. Isso aí é uma coisa... Não. Ah, entendi o que você está falando. Porque, por exemplo, na Chapada Diamantina a gente vê muito isso, né? A gente é acompanhado ali para alguns lugares com guias que conscientizam a gente o tempo inteiro... Sim, sim. ...dos cuidados para a gente chegar lá, visitar as belezas ali de Boa Nova e deixar a coisa o mais intacto possível, né? É, normalmente quem vai para esse ambiente já... Eu acho que já tem uma cabeça, mas... É? Eu achava que sim. Não tem, não. Eu posso dizer que não tem, mas é o seguinte... É... Nos lugares que eu tenho ido... Você acha sujeira, plástico? Na praia, por exemplo. Ah, na praia, sim. Não, porque você falou sujeira na praia, eu já vi lá as praias de Salvador tudo suja. Não, eu estava pensando em Chapada Diamantina. Em Chapada Diamantina. Tá, sim? Pessoas que se dizem civilizadas, pessoas que estudam, pessoas que têm o conhecimento tão... A gente vai na praia aqui, é terrível, né? O cara está sentado aqui tomando branco, ele pede um coco, ele pega o coco dele, joga ali no chão, ele está às vezes em vão de luz, com canudo, com pratinho de plástico, que ele comeu a carajé, o garfinho, deixa tudo ali. Então, se não martelar na cabeça do ser humano, por mais que a gente pense que ele, teoricamente, deveria ter uma consciência, não tem, não. Eu fui uma vez, sabe aonde? Numa cachoeira, lá em Barreiras. Nós fomos fazer uma apresentação de Los Catedrados e fomos numa cachoeira belíssima, que tem um mirante, assim, do lado dela, que assusta, porque a quantidade de água que cai, que desce ali na sua frente, quando você olha, parece que magnetiza, dá medo até da gente querer se jogar ali, porque a água tem uma força. Aí resolvemos descer, pra chegar lá na parte de baixo. Nesse trajeto aqui, passando por várias árvores nessa trilha, tinham vasilhames enormes pra jogar lixo e um monte de garrafa pet no chão. É mesmo. Então, assim, tem que tomar cuidado com Boa Nova, com o turismo, porque, se você for na Chapada Diamantina, né, o que acontece na Chapada é que tem uns guias turísticos que são muito preparados. É, os de lá, os que eu tenho contato, fazem um trabalho bem feito, entendeu? É isso que é importante fazer, assim, toda vez que a gente for chamar atenção pra o povo, pra exploração, não sei se a palavra é essa, né, mas pra conhecer alguns lugares da natureza, de ter essa consciência mesmo. Isso é importante, pra você preservar, né, a beleza natural de Boa Nova. Interessante. Eu acho que essa geração nova que tá vindo, já tá vindo com a cabeça mudada, viu? Mudada pra quê? Pra deixar a garrafa pet lá. Pra deixar... Não, essa semana... Essa semana... Segunda... Mas, Antônio, você crê nisso, Antônio? Minha filha, eu crê porque minha filha tem sete anos já. Eu fui na praia quando essa semana, ela falou, Meu pai, vamos levar uma sacola pra gente trazer lixo? Que bom, a sua filha... Por exemplo, meu filho, quando eu fui a primeira vez no Candial, a convite de Carlinhos Brau, ele queria que eu fosse diretor artístico ali. Meu filho, Cauê, que hoje tá com 33, pequeno assim, devia ter uns 5, 6 anos, aí abriu um bombom, aí perguntou a Carlinhos Brau, assim, Onde é que tem um lixo? Aí Brau... Que maravilha! Correu lá, pegou um vaso de lixo, isso que ele aprendeu na escola Via Magia, aqui em Salvador. Ah, a escola da Via Magia? Da Via Magia. Mas aí é meu filho, aí é sua filha, mas de um modo geral, entendeu? Você falou da Via Magia aí. Quem fez um projeto muito bonito da Via Magia lá foi o... O Rui? Rui. Rui César, em Boa Nova. Rui César, que tá lá de cima. Exato, tem toda uma história lá em Boa Nova. Maravilha! Rui fazia uns trabalhos de cultura, né? Ele tem fazenda em Boa Nova. Ah, é? Não sabia, não. Fazenda com cachoeiras lá. E ele levou a escola, o grupo, né? Sim. Por várias apresentações culturais. Tipo, um projeto mais amplo, né? Sim. Em relação à parte cultural. Então, legal, porque o que Rui César fazia com o Rui Reis... Tem imagens também disso. De como é o nome do projeto, você... Se botar Rui César, Boa Nova, vai aparecer alguma coisa. Rui e Rô, eles faziam um trabalho realmente de levar, assim, não levar, né? Mas procurar desenvolver cultura em algumas regiões interioranas da Bahia, né? Lá no Valentim, eles fizeram esse trabalho muito forte. Fizeram também uns livros sobre isso. Então, já tem uma semente de Rui ali em Boa Nova? Eu digo que uma semente, não. Já tem uma plantação de Rui lá. Uma agrofloresta ali do que ele... Que maravilha! Mas você entendeu do que eu tô lhe provocando, né? Talvez lá tenha a cabeça um pouco evoluída por conta de que Rui passou lá já, talvez. Tomara, tomara. Eu creio isso. Tomara que, se tiver meia dúzia, uma centena de pessoas conscientes, mas a gente precisa jogar essa consciência pra todo mundo. E eu acho que isso dá pra ser feito na escola. Em casa? Se você estimula... Começa em casa e na escola, né? Se você estimula isso, transforma isso em geração de emprego. Por exemplo, você pode formar no terceiro ou segundo ano, guias turísticos. Entendeu? Uma forma de você também incentivar a dona de casa a alugar um quarto pra turista. E aí, tudo isso gera fonte de renda. É um café que tá servindo. A cidade em toda, né? Você faz uma... Mucuge, assim. Chapada Diamantina começou assim. Você faz com que a cidade inteira participe, né? Participa, sim. Aí vem a questão da... Aí eu lembro muito minha avó Naide, que sempre foi uma costureira, criou dez filhos, nove filhos e mais... Nove filhos, que uma faleceu, mas foi nove filhos com o suor do trabalho, com uma costureira, né? Sim. Então, tem esse fator lá também que dá pra ter investimento de fazer artesanato, de fazer costura, corte e costura. Eu acho que é outra área que dá pra desenvolver na cidade. Então, assim, a cidade é rica, tem um meio ambiente maravilhíssimo, entendeu? A ser explorado. Então, meios pra explorar com sabedoria, eu acho que tem. Então, eu tô lhe provocando aqui com relação a essa coisa do meio ambiente, porque eu sou uma pessoa que não consigo entender como é que o ser humano não sabe o que é a natureza. Tem um rapaz do meio ambiente lá, que é um cara nota 10 também, que é Melo. Ele é o responsável pelo meio ambiente lá e ele é muito próximo de... Da época do Papa Mel de Piauí, provavelmente você já deve ter ouvido falar. É outro grupo de meio ambientalistas também. De Piauí. Piauí é uma região muito bonita também, né? De Mata Atlântica. Mas lá já é Mata Atlântica, né? Mata Atlântica. Uma das mais bonitas ali da região do cacau é Piauí. Eu tenho muitos amigos lá. Tenho muitos amigos. Aí, ele também é um grande... Você fala que é responsável pelo... Ele é o secretário de meio ambiente de Panova. De meio ambiente. Então, ele trabalha na prefeitura. Trabalha, trabalha na prefeitura. Então, é secretário de meio ambiente de Panova. Ele é secretário de meio ambiente. E faz um trabalho bacana lá. Faz um trabalho bacana. E você fazer um trabalho na secretaria de meio ambiente em uma cidade que tem um parque nacional não é um trabalho fácil. Envolve uma luta constante, né? Porque tem a questão do desmatamento também, né? Tem que ter o controle. Mas, graças a Deus, a flora está voltando. Você está vendo espécies silvestres reaparecendo que não tinha, né? E está desenvolvendo. Está desenvolvendo. E é possível, né? Você falou... E é possível voltar a fauna, né? Eu vi aquele filme... De Sebastião Salgado. Eu ia falar agora da fazenda dele. Sal da terra, né? Você já viu a fazenda dele antes e depois da fazenda dele? Eu vi no filme que ele herdou dos pais. Era tudo desmatado. É. Aí ele começou a plantar milhares e milhares de árvores, né? Com a esposa dele. E aí começar... Porque Ernest... Ernest, eu fiz agrofloresta com Ernest. E Ernest fala que água se planta, né? Então, as árvores, principalmente que tem raiz pivotante, vai buscar água, né? Elas vêm só esfriáticos. Aí começou a voltar córregos, começou a voltar cachoeira e começou a voltar onça. Isso me surpreendeu. Então, é uma maravilha. Lá está voltando. Lá está voltando. Lá está voltando. Que coisa boa. A questão da seca, tem aquela região que continua com o sertão. Mas mesmo assim, se você pegar a região da Mata de Cipó, já está mais verde. Ela está bem mais verde. O rio hoje está enchendo mais. No período de chuva, você vê que... Então, você vive aqui e lá. É isso. Então, eu digo que eu vivo lá e trabalho aqui. Você vive lá e trabalho aqui. Aqui eu trabalho, lá eu vivo. Lá você vive. Entendi por onde você está dizendo isso. Porque viver mesmo numa cidade grande como Salvador, do jeito que ela está, a gente fica vislumbrando um lugar melhor para morar, para viver. Uma Chapada Diamantina, uma Boa Nova e tudo. Então, vamos começar a traçar um paralelo entre Salvador e Boa Nova? O que é que você acha? Porque tem um poema de Gregório de Matos que ele fala, o que falta nesta cidade? Verdade. Que mais possua desonra, honra. Falta mais siliponha, vergonha. Eu gosto de fazer essa pergunta aqui para as pessoas, o que é que falta aqui? Mas como você vive lá e mora aqui, vamos traçar um paralelo? O que é que tem em Salvador que você acha que pode ser levado para lá como exemplo, para ser uma coisa boa para a cidade? O que é que falta aqui? O que é que tem aqui que você não levaria? Vamos ver o que é que... Primeiro, infraestrutura. Para lá ou para cá? Para lá. E a de cá, você acha que é boa em Salvador? Eu digo no acesso à saúde de maior qualidade. Eu acho que... Salvador está bem assim como é? O hospital do subúrbio foi eleito em um dos melhores hospitais do mundo. Você tem acesso hoje com as policlínicas que o Rui Costa espalhou aí. Você tem acesso a exame de primeira qualidade. O SUS em si melhorou muito em Salvador e no interior. Mas ainda nas pequenas cidades. Porque assim, o governo regionalizou a saúde. Então, hoje, Boa Nova, o grande polo médico em Boa Nova é de que é, com Prado Valadares. Que também houve um grande desenvolvimento. Agora mesmo, inaugurou... Não tem uma semana, Jerônimo inaugurou a Unacom. Então, você vai andar 60 quilômetros e vai fazer um tratamento de câncer que você tinha que viajar 400 quilômetros. Então, assim, a infraestrutura está melhor. Mas eu acho que a infraestrutura de Boa Nova dá para melhorar bastante. Então, essa daqui pode se vir... Olha, tem uma foto sua ali com o Jerônimo. Ah, e foi na Unacom. Foi na entrega. Inclusive, dei uma camisa para ele. Aqui é Rita, amiga da gente. Irmã de Jerônimo. Entreguei. Patrick, ex-prefeito, agora deputado. A secretária de saúde ali também. A Negona ali, que foi professora também. Lógico. Lá na Via Magia. Ela foi da Via Magia? Ela foi professora de Meus Filhos lá na Via Magia. Ah, é? Olha, não sabia. Então, está aí uma coisa que você replicaria lá. Com certeza. Eu acho que lá tem que ter um hospital... Porque assim, Jackson, se você quer levar turismo para um ambiente, você tem que ter estrutura. Você tem que ter um hospital funcionando com a qualidade desejada para um turista ir lá e saber que se ele cair, sofrer um acidente... Ele vai ter um atendimento. Se ele tiver um princípio de infarto, ele vai ter um atendimento. Se ele tiver um edema agudo, ele vai poder ser entubado e ser transferido. Então, tem que ter estrutura também, entendeu? Até para a gente conseguir atrair grandes hotéis. Eu tenho certeza que Boa Nova tem condição de ter um hotel cinco estrelas para mostrar aquilo ali. E aí, a gente trazer turismo, trazer investimento e trazer gente que queira gastar na cidade, que queira fazer a economia da cidade girar. O que de lá que você traria para cá? Quase tudo. Principalmente a paz. Sim, mas de como? Como é que você traz essa paz? A segurança de lá é uma coisa sensacional. Você anda na rua. O clima de lá é maravilhoso. É um friozinho que você não precisa de ar-condicionado. Você dorme bem. A relação interpessoal de lá. Aqui na capital, você mora aqui, você sabe. A gente perde esse vínculo. Às vezes, você mal conhece o vizinho. Lá você conversa com todo mundo. Você chega na padaria. É uma relação. Então, principalmente, esse vínculo e esse acolhimento. Essa que é a palavra. Mas você acha que teria uma forma de resolver essa questão aqui? Vizinho não conhece vizinho. É terrível. Às vezes, as pessoas moram no mesmo prédio. Ninguém dá bom dia. Às vezes, desce o elevador e nem se fala. Eu estava lendo alguma coisa sobre Cuba. Hoje. Hoje, eu estava lendo alguma coisa sobre Cuba. E falando como Cuba resolveu a violência. Botando o povo na rua. Botando as pessoas na rua. Quer dizer, que povo na rua? Criando estrutura para que os moradores fossem para a porta de casa. E os moradores passaram a ser vigias. E a gente sabe disso. A gente vê aqui quando começaram a melhorar algumas praças de Salvador. E colocar quadra de esporte. Pista de skate. Que as pessoas puderam ficar até mais tarde. Isso diminui a violência. Então, eu fico pensando por onde a gente pode melhorar a qualidade de vida. Numa cidade como Salvador. Que eu fico pensando. Eu quero ir morar em Boa Nova. Eu quero ir morar na Chapada. Você entendeu? No lugar onde tem a tranquilidade, a qualidade de vida. E lá você tem isso muito. Você pode ficar duas horas da manhã na rua. Conversando. Que não vai ter perigo. Eu não sei também com o desenvolvimento como isso... Aí tem que ter cuidado. Isso é assim. Eu temo um pouco quando se fala assim. Vamos explorar tal lugar turisticamente. Mas a Chapada Diamantina não é uma região tão violenta. Não, não é. Então, acho que dá para você achar o... Um equilíbrio. Um equilíbrio. E poder viver bem, tranquilo, leve. Entendeu? Dando consciência às pessoas de lá. E essas pessoas de lá vão conscientizar os que chegam para visitar. E até também as pessoas de lá. Saber dar valor ao que tem. Às vezes... Nesse tempo que eu trabalhei e que eu trabalho ainda tomando lá. Eu vejo muita gente tomando um ansiolítico. Rapaz, como é que você toma? Você já foi na cachoeira? Tem gente lá que nunca viu a cachoeira de lá. Não precisaria de ansiolítico, né? Se fosse... O melhor tratamento não farmacológico que existe é um banho de cachoeira lá. É um banho de cachoeira. Mas o que mais, assim, daqui de Salvador, que você acha que é bacana, que você... Eu estou fazendo, né... Alguma coisa que funcione bem aqui nessa cidade grande, que possa servir para lá. Eu acho um pouco difícil. Eu estou lidando com uma tarefa difícil aqui. Eu falei mais na minha... Na sua área de saúde. Mas tem alguma coisa mais que você vê que possa... É, o... Eu diria que o turismo. O turismo em Boa Nova não é tão bem explorado como é explorado em Salvador. Aqui o turismo é muito bem explorado. Se a gente conseguir botar Boa Nova na rota do turismo como Salvador está, então eu acho que Boa Nova tem muito a crescer. Esse asfalto que não tem nesse trecho entre Boa Nova e Dario Meira iria transformar a cidade. Eu estou... Uma coisa que eu tenho lutado... Se vier o asfalto. Se vier o asfalto. Eu tenho medo de asfalto. Eu estou... Não, mas é porque... Esse asfalto que a gente está brigando para conseguir... Se Deus quiser, Lula e Rui vão... Vai chegar com esse asfalto lá. Vai chegar com esse asfalto lá. É o quê? É zona rural? Não. É a BR-030. É a dita BR-Brasília-Maraú. Ela corta Boa Nova. Sim. Então, se esse trecho entre Boa Nova e Dario Meira tivesse asfaltado, você teria ali uma rota turística, porque quem vai para Taipu de fora, quem vai, ia passar para o Boa Nova. Ia chegar ali fácil, fácil. Uma coisa que eu levaria era o asfalto para levar a desenvolvimento. Mas, junto a isso, um preparo para quando fosse o desenvolvimento, fosse segurança. Para não chegar como chegou e a gente perdeu o controle, como acontece em algumas regiões da metropolitana que a gente vê. Então, é uma coisa que eu gostaria de levar também. Saúde, desenvolvimento. O que mais? Turismo. As principais, eu acho que seriam essas. E isso aí, educação, eu acho que Boa Nova poderia ter um polo universitário. Boa Nova seria uma cidade interessante para ser uma cidade universitária, entendeu? Porque você envolve ali essa biodiversidade. Então, você poderia ter faculdades nessa área, biologia, curso de veterinária, curso de agricultura. Esses cursos nessa... Que atendesse até mais, às vezes, a necessidade de muita gente lá. Exatamente. Exatamente. Seria outra coisa que eu queria levar a universidade para lá. Você fala, pegando Salvador como exemplo, o que tem aqui que eu quero levar para lá. Mas tenho a certeza que tem muito mais coisa que eu queria trazer de lá para cá e não dá para... Porque, hoje em dia, não tem como mais trazer. Tipo... E, assim... Essa tranquilidade da... Sim. Mas aí você teria que trazer as cachoeiras, você teria que trazer a natureza para cá, né? Exatamente. Exatamente. E a sensação de liberdade, de leveza que a gente tem lá, eu acho que isso a gente não consegue trazer. E aí, tem que ter cuidado com o turismo para que isso se mantenha. É isso que eu estou provocando com você, não é? Sim, claro. Temos que ter sempre. Por isso tem que ser feito com inteligência, você tem que preparar primeiro. Mas aí que é a vantagem, a gente está numa situação que a gente pode se preparar para receber o turismo. E não quando vê o turismo está lá perdido. Igual a estrutura para isso. Igual hoje, Barra Grande cresceu demais e perdeu o controle, né? Está meio... Quando enche a cidade, falta energia, falta água, falta tudo. Então, assim, tudo isso, né? Preparar a cidade para receber com segurança. Em termos de a parte de acolhimento da população, isso não precisa nem ser discutido. É uma população extremamente acolhedora. É um dos fatores de eu querer ficar fixo, né? Qual é a população de lá? A população 13.600... É pequeno, maravilha, né? É pequenininho. Poder ter um lugar pequeno, assim, para que a pessoa possa estruturar, né? E o clima é bom, viu? Eu costumo dizer que quando eu deito lá... Sabe aquele som no REM que você dorme três horas e parece que dormiu... Dormiu bem, profundamente, né? Então, a sua atividade tem sido exatamente o quê lá? Lá? Hoje é fazer a caravana e desenvolver projetos sociais, buscar sempre benefícios para a cidade, entendeu? Estou correndo trecho o tempo inteiro com amigos, políticos, para tentar sempre trazer alguma coisa para o município e gerar desenvolvimento na cidade. E a caravana acontece com que frequência, assim? De quando em quando? Teve a primeira agora. A primeira tem dez dias, mais ou menos. Mês que vem vai ter outra. A intenção é fazer uma por mês. Vamos ficar fazendo uma por mês. Esse mês não deu para fazer por questão de horário, de pós-graduação que eu faço. Mas a intenção é sempre uma caravana por mês. Para poder atender a região como... É, porque assim, quando a caravana está pronta e a gente vê as imagens, assim, parece que foi fácil, né? Mas para fazer envolve uma agenda de todo mundo, né? Você tem que conseguir um escritório que vai fazer o atendimento gratuito, conversar com o cabeleireiro, marcar com o pessoal do teatro, conseguir toda essa estrutura, conseguir o espaço, né? Aí achar gente que queira colaborar. É uma produção grande, né? É uma produção... Quando está pronto, parece que é pequeno, né? É fácil, mas é difícil. Vai fazer para ver. Vai fazer que você vai ver o trabalho que dá. Mas é um trabalho gratificante. Depois que terminou, eu falei... E eu vi assim, falei, ó... O resultado, né? Foi ótimo. A satisfação de quem foi beneficiado, né? Pelo... Foi muito grande. Pelo serviços todos, né? Que são prestados pela caravana. E a minha intenção é poder fazer o quanto o tempo der e... E Deus permitir, aí eu vou ficar fazendo. Mas aí, isso para que isso se consolide, é preciso ter um acolhimento, por exemplo, de uma prefeitura. A prefeitura está me ajudando, por parte. O trabalho não é da prefeitura, é um trabalho de voluntários. Mas, assim, o primeiro a gente conseguiu fazer no espaço, em frente ao posto de saúde da prefeitura. Aí, a gente atendia dentro do posto. O que eu fiz? Eu juntei a população, fiz uma solicitação. O prefeito foi bem solista. Quem é o prefeito atual? O prefeito é o Adonias. É um... Já é o quinto mandato dele, um cara com a gestão aprovada lá. E ele abraçou essa proposta? Abraçou ele e a esposa dele, Dona Zenaide. Inclusive, Dona Zenaide, eu estava vendo ali, dançou no... Ela estava dançando risada ali, hein? Estava dançando risada. Maravilha. Abraçou a causa. E tem nos ajudado a realizar o projeto com espaço, com estrutura. Fazendo a parte dele também. E a gente doando o que a gente pode doar, que é o trabalho, que é o atendimento. E tentar ajudar as pessoas como podem. E aí é bacana, né? Porque, assim, se tem uma prefeitura que entende a beleza que é o projeto, né? E a importância que é para a comunidade. Abraça e a coisa fica mais fácil, né? Facilita tudo. E vai abraçar os outros. O primeiro foi o... Foi o test drive, eu diria assim. Que eles ficaram... Eles não imaginavam. Ele falou assim, rapaz, você botou o pó cano. Ficou lindo. E adoraram. E agora o próximo vai ser no entroncamento, que é onde eu te falei ali, que dobra para a Boa Nova. Vamos fazer lá também, no posto de saúde lá. E vai ter essa estrutura um pouco maior. Vai ter brinquedo, vai ter... Atendimento jurídico. O escritório já confirmou que vai participar. Vai ter teatro, vai ter música, reisado. E agora eu espero que mais reisados queiram participar, né? Porque ali no entroncamento tem alguns. Tem alguns, tem ali na Goiabeira também, na região ali. Porque o entroncamento envolve uma região circunvizinha ali. Tem a Boa Vista, tem o quilômetro 58, tem o São João. Então, vai começar a ter mais gente. Fazer um resgate nessa cultura toda. Você está falando assim... Eu lembro que eu estive já em Vitória Conquista, tenho amigos lá. E um prefeito lá, que parece que ele teve três ou quatro mandatos, eu não sei, PT. Guilherme? Guilherme, acho que é Guilherme, né? É médico também. Ele chegou, quando ele chegou na prefeitura, tinha assim, parece que meia dúzia de reisados que funcionavam, ativos, vamos dizer assim. E aí ele começou a fazer um trabalho, um investimento na cultura popular. E isso se multiplicou. E aquela região ali de Vitória Conquista chegou a ter mais de 30 reisados com o suporte dado pelo prefeito, pela prefeitura. E fazia um movimento cultural ali de uma beleza, assim, sabe? Que eu vejo que é uma coisa muito importante. Boa Nova tem uma família que fica mais à frente dos reisados lá em Boa Nova, que é a família Ferreira. Eles sempre fazem esse encontro de reisados. Inclusive, ano passado, conseguimos retrasado, conseguimos apoio da Bahia Tulsa. Então, a gente está sempre tentando ajudar da forma que pode. E manter, né? Porque não é fácil você manter uma cultura dessa de pé. Como você mesmo falou, a prefeitura tem que fazer um trabalho... De reconhecimento da importância dessa expressão cultural. Não só para aquele povo ali que faz, né? Às vezes é um povo da zona rural, mas para todo mundo, né? E aí, para transformar a Boa Nova numa cidade turística, por exemplo, além da natureza, você ter algumas expressões culturais dali... E tem um calendário, né? É importante ter um calendário cultural, né? Que todo mês tem alguma coisa para a população, em geral, ficar ciente. Tem um site, tem um... Onde você se informa para saber o que vai ter aquele... Igual agora, em novembro, agora você está convidado. Vai ter o encontro de observadores de aves. Se vocês puderem achar isso, procurar o encontro de observadores de aves em Boa Nova. É agora, dia 19 de novembro. De novembro? É. Eu vou estar em São Paulo, com a peça em cartaz Vivo o Povo Brasileiro. A Vivo o Povo Brasileiro, é? Vivo o Povo Brasileiro, João Baldo Ribeiro. A gente estrela dia 18. E vai fazer aqui? A gente pretende fazer aqui, quando tiver um espaço adequado, assim. No caso, o TCA está em reforma, né? E na concha não pode, não? Na concha, tem um pensamento de fazer na concha, porque o teatro, o Castro Alves vai ficar fechado por mais de um ano, quando começar a reforma, que não começou ainda. Por causa do incêndio, né? Por causa daquele pequeno incêndio, mas ele precisava de... O incêndio foi só um... Foi só um estalo, né? Foi só um estalo para... Foi até, assim... Foi até bom que acontecesse, porque para fazer uma reforma que já era pensada. Dar o pontapé na reforma, né? Já era pensada ali por Moacir Gramasco, que é o diretor, né? Rosi Lima, a diretora artística. E aí não tinha acontecido. Acho que o incêndio veio para chamar mais atenção. Então, a gente não sabe se vem... Eu estou até nesse mês de outubro, né? A gente está de folga com a peça. Eu tenho que dar uma olhada em alguns... Um ou dois teatros, não tem mais do que isso aqui, para saber se comportam a estrutura da peça, né? Senão, a gente vai ter que fazer na concha. O que perde é alguma coisa, ganha umas e perde outras. E no interior, você pensa? No interior é mais difícil. Porque, assim, onde é que tem um teatro bacana no interior? Falando em teatro, em conseguir coisa para a Boa Nova, em conseguir estrutura que você estava falando aí, essa semana mesmo eu estive na escola estadual lá de Boa Nova. Eu consegui, junto a Zé Raimundo, Valdendor, deputados, vai acontecer uma reforma, uma grande reforma na escola. e vai ter um teatro em Boa Nova, um teatro de 200 lugares, vai ser o primeiro grande teatro de Boa Nova, vai ter uma ampliação das escolas, vai colocar ar-condicionado, vai ter... Então, isso aí é muito importante, né? Então, assim, por exemplo, na minha cidade de Itabuna tem um teatro, certo? De 600 lugares, mas eu não sei se comporta a nossa peça, porque não basta o teatro ser grande, ele tem que ter uma estrutura, ele tem que ser construído de um jeito que a caixa cênica tenha um pé direito e equipamentos capazes de suportar, às vezes, estruturas que não são coisas, assim, grandiosas não, mas no sentido de grande produção, não é isso. Mas que atenda ao sonho do artista, né, criador, que às vezes cria uma traquitana para poder fazer um circo, né? Entendi. Eu estou usando simbolicamente a palavra circo, armar um belo circo, assim, né, um belo espetáculo para que o povo possa ver. Você, quando começou a falar, né, assim, das transformações que você começou a fazer pela sua consciência, né, depois da Covid, lá em Boa Nova, eu senti, assim, que já é um ato político, como você falou, como médico, né, nós todos somos políticos, né, e o que eu estou fazendo aqui também enquanto ator, enquanto apresentador de podcast é um ato político, mas você tem algum interesse em entrar de fato na política, se tornar, por exemplo, um prefeito de Boa Nova? Hoje você tem o apoio, né, da prefeitura de lá, do prefeito de lá, que eu acho isso interessante, mas para poder realizar esses sonhos todos que você passou a ter após a pandemia, né, durante e após a pandemia, tem alguma intenção sua, assim, de entrar na política mesmo? Arregaçar a manga e... Eu sou afiliado ao PT e hoje, há 20 anos afiliado ao PT e Boa Nova tem uma oportunidade que talvez não tenha outra, né, de ter um governador do PT, Rui Costa, ministro, Lula, ministro. Então, sim, Lula presidente, com o ministro forte, que é o ministro da Casa Civil, então eu diria que eu sou pré-candidato, sim, a prefeito e pretendo, vai ser, se eu tiver essa oportunidade de desenvolver o que eu tenho vontade de desenvolver com esse grupo que eu acabei de citar aqui com Jerônimo, Rui e Lula, eu tenho certeza que eu vou ser um homem realizado, porque eu vou conseguir fazer muito mais transformação por Boa Nova do que eu já estou fazendo agora. Eu perguntei porque eu senti que você tinha nessa, né, na maneira que você falava, o seu sentimento e tudo, eu falei, esse caboclo aí não vai deixar de aproveitar essa oportunidade. Assim, eu quero ajudar o município, Jackson, independente de quem está no poder, como ajudar, eu quero tentar beneficiar o município, porque eu acho, assim, a cidade, a gente não tem que se preocupar com o lado A, lado B, a gente tem que se preocupar com a cidade, entendeu? Exatamente. Independente de quem está no poder, a gente tem que pensar em ajudar a cidade. Agora, eu acho interessante, assim, a pessoa ter uma cidade com 13 mil, se fala, habitantes? Uma média de 13 mil habitantes. 13.600 e pouco. Para administrar, a pessoa tem a chance de fazer algo que possa servir até de modelo, não sei se a palavra seria essa. Em termos de estrutura mesmo, porque, assim, você administrar uma cidade na dimensão de Salvador ou de Feira de Santana ou de Itabuna, que é a minha cidade, que já é uma coisa gigante, assim, mais difícil, né? Eu acho que, às vezes, a pessoa entra até com boas intenções e encontra uma dificuldade... Muito macro, né? Tudo muito grande, né? Mas uma cidade ali, cercada de... Para você fazer, por exemplo, em Boa Nova, um projeto de medicina familiar completo, desde o início ambulatorial até o acompanhamento, rastreio todo, é muito mais fácil uma cidade pequena, entendeu? Para você fazer uma educação de maior qualidade, uma cidade pequena também... Lógico que tem todas as dificuldades por ter a falta de infraestrutura, que a gente já falou, mas também é mais... tem o lado da infraestrutura, mas também tem a questão de você poder fazer, por ser pequeno, você ter esse controle, né? Hoje em dia, a política de interior, às vezes, bota por conjuntura, né? Acaba, às vezes, entrando pessoas que não são técnicas, então, acho que tem que ser um governo técnico... Acaba não executando bem a função para a qual foi destinado. Você pode ter até a pessoa política à frente, mas tem que ter uma pessoa técnica junto, acompanhando, para a coisa funcionar, né? Para ter uma visão... Às vezes, o técnico, quando chega numa coisa que é da área dele, ele tem uma visão muito mais ampla, muito mais completa do que dá para se fazer, né? Então, eu acho que tudo isso é válido, sim, com certeza. Legal. Aqui, nessa caneca, tem algumas perguntinhas. Às vezes... Vou pegar aqui uma? Assuntos, é, de que vai para tantos lados aí que... Vê qual é a sua sorte. Qual é o seu maior medo? É não poder realizar os sonhos. Os objetivos, não poder aproveitar os meus filhos como eu queria aproveitar. E lá eu vou ter muito mais oportunidade de aproveitar. A vida é muito corrida, né? Quando eu te falei que deu aquele estalo, qual foi o seu maior medo na pandemia? Morrer e deixar os meus filhos. Na época, era minha filha, né? Medo mesmo. Era foda. Não era nem potaxinga. Era... Era... Barrinho. Não, era fogo, né? Porque, assim... Foi o medo de muita gente, né? Na minha casa mesmo, meus filhos tinham medo. Não queriam deixar a gente sair na rua quando... Eu não falava isso para ninguém, mas eu chorava em casa sozinho. Quando eu ia sair. Eu... No dia que eu perdi o rapaz... De vinte e três anos... De vinte e oito. Ele entrou conversando. Ele entrou... Uma semana ele morreu. Ah. E assim aconteceu vários outros. Com muita gente. Eu falei, pô, pode ser eu. Ah. Pode ser eu. Meu pai diabético, minha mãe hipertensa. Eu viria um leproso, né? Ninguém podia encostar em mim. Falava só para o Facebook. Leproso, assim. Não, não. Ninguém podia tocar. Podia ser alguém que contaminasse, né? Assim viveram muitos médicos, né? É, sim. Ninguém encostava em mim. Eu chegava em casa... Tomava banho lá de fora. Passava álcool no corpo todo. Botava a roupa lá de fora. Não podia me aproximar tanto da minha filha com medo de contaminá-la. Porque ninguém tinha vacina. Então, o meu medo naquela época era de morrer. E aí deixar... Deixar meus filhos órfãos. E outra era eu e minha esposa. Os dois, né? Assim, o risco aumentava, né? Não era só um. Que o outro pudesse ficar em casa, né? Cuidando dos filhos e dando força. Foi uma fase bem... Bem difícil. E o que eu digo, na época o presidente não ajudava. Isso sumia. Isso aí é terrível. Isso aí. Eu não consigo entender hoje como que ainda tem colega que defende. Virou uma doença política, né? Quem é injustificável? Você pode ter o ódio que for a um partido, a opinião política. Mas a gente tem que ser racional, né? A razão tem que ser maior que a emoção nessas horas, né? Exatamente. E não tem raciocínio lógico que justifique alguém da área de saúde defender um genocida. Exatamente. E a gente viu muitos, né? Ah! Muitos. Eu sou minoria absoluta. Exatamente. E olha que na Bahia ainda tem um pouco mais de médicos conscientes. A Bahia salvou... Vão me pegar no hospital. Já pegam no meu pé por isso. Agora que vão pegar a minha. A Bahia salvou o Brasil, né? Na urna. Não é? Ajudou a salvar e foi assim... Pegue mais um aqui e vamos ver o que é que tem mais aí. O que é que te aguarda? A esperança da banda é que você pegue alguma coisa para pagar o cachê da banda. Que eles ficam aí, né? Você faz atividade física, qual? Rapaz, eu dei uma diminuída, mas eu pedalo. Eu pedalo. A casa que a gente tem aqui em Salvador fica ali em Pedra do Sal, mais ou menos. E eu venho pedalando até o Largo das Baianas. E vou e volto. E a volta você pega o contravento ainda. É, aí tem que... É quase subir ladeira, né? É, 32 quilômetros eu chego lá. Acabado. Então, é uma coisa boa para a Boa Nova. Sim, não. Lá tem muito forte. Trilhas, né? Lá é muito forte o pedal. Lá vem gente de fora fazer trilha lá. Que poderia estar também no calendário turístico. Lá em alguns encontros de pedal, entendeu? Que envolve muita gente. Hoje é uma febre aqui em Salvador. O pessoal vai longe. Sim. Não só aqui, né? No interior também. O pessoal vai longe para participar de pedal. E lá tem todo um cenário. Tem um cenário perfeito para pedalar. Vegetações. É, diversas. Diversas, diversas. Cachoeira. Você pode fazer um pedal lá que você sai da Caatinga, vai na mata e volta para Caatinga. Pronto. Entendeu? Andando 50 quilômetros, você faz um 25, roda. 25 para ir, 25 para voltar. Pegue mais uma para ver. Vamos ver o que é que te aguarda. Diga algo que as pessoas não parecem entender sobre você. Rapaz, que pergunta mais. Hoje já entende. Algumas pessoas me perguntavam por que eu queria voltar para a Boa Nova. Hoje eu acho que conseguem entender. Eu não entendo como eles conseguem viver aqui. Já é diferente. Eu acho que lá é o... Hoje dá para entender isso. Diga algo que as pessoas não parecem entender. Não entendiam a minha vontade de... Por que você vem para cá, tem uma carreira bem sucedida aqui, vai voltar para a Boa Nova. Eu já voltei. Hoje eu estou mais lá, eu fico mais... Quando eu estou aqui, eu estou trabalhando, Jackson. Hoje eu já trabalhei, ontem eu trabalhei. Hoje à noite eu vou sair daqui, vou trabalhar. Amanhã eu estou indo para a Boa Nova. Aí eu fico... Viver. Viver. Aí eu volto, volto a trabalhar. Hoje o pessoal entende, porque eles acompanham e ficam falando. Mas no começo o pessoal fala, rapaz, você vai sair daqui para dar um plantão lá recebendo tanto? Se é que você... Eles não entendiam. Hoje eles conseguem entender. A vida não é só dinheiro, né? A vida também tem que ter lazer, diversão, bem-estar, tem que se sentir bem. Não tem preço na vida, a qualidade de vida é você estar bem, né? Eu acho que isso não tem como monetizar, não tem como calcular. Não adianta, às vezes, o cara ter tanto dinheiro e não ter saúde, não ter o tempo para ele, para a família, para os amigos. Para viver mesmo, né? Para viver. Você canta? Eu canto... É porque a gente tem uma banda aqui, certo? Tem uma música que eu costumo botar nas minhas postagens, o pessoal... Que é A Volta da Asa Branca, que envolve muito a história dos meus avós. Porque meu avô, como eu te falei, ele tinha na Caatinga e na Mata. Só que quando começava a chover e o verde voltava para a Caatinga, ele voltava lá do Valentim e ia para o Penachim, para a Caatinga, que é A Volta da Asa Branca. Luiz Gonzaga, né? Você sabe a letra toda? Rapaz, eu sei um pedacinho. É melhor você pesquisar ela aí, porque... Traga ela. Luiz Gonzaga, né? Já faz três noites... Ai, 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 eu vou-me embora, vou cuidar da plantação. Aí primeiro começa assim, né? Aí depois ganha uma velocidade. Já bateu as asas e voltou para o meu sertão. Ai, ai, eu vou-me embora, vou cuidar da plantação. A seca fez eu desertar da minha terra. Mas felizmente Deus agora se alembrou de mandar chuva para esse sertão sofredor, sertão da mui é séria dos homens trabalhador. De mandar chuva para esse sertão sofredor, sertão da mui é séria dos homens trabalhador. O rio escorrendo, as cachoeiras tão zoando. Tá boa nova o cenário, né? É terra molhada, mato verde, que riqueza. E a asa branca tarde canta, que beleza. Ai, ai, o meu povo alegre, mais alegre a natureza. E a asa branca tarde canta, que beleza. Ai, ai, o povo alegre, mais alegre a natureza. Samuca fez quase com a sanfona ali, né? Deu para dar uma palhinha, né? Barriga e Samuca. E a dupla? Essa música aqui é a cara do meu avô. Toda vez que eu escuto, eu lembro dele. Eu vejo ele na música. Não, e é interessante, porque é um pouco a região que você descreveu aqui, né? De lá, de Boa Nova, né? A mata, a chuva, sair e voltar. E essa asa branca aí, que pode ser tu voltando lá para... É, exatamente. É a asa branca voltando para cuidar do sertão. Cuidar do sertão da sua terra lá. É. Tônio, maravilha, gostei aqui de conhecer você melhor. A gente já se conhecia, né? Por aí. E alguma consideração mais que você queira fazer? Eu queria agradecer pelo convite, por poder ter esse bate-papo aqui. E poder expressar, né? E propagandear todo o amor e o que a gente pode fazer pelo município. Muito obrigado. Agradecer também a Adriano pela oportunidade de diretor do programa. Agradecer a Petit pelo convite. E é isso, Jacques. Prazer em estar aqui participando. Agradecer a minha banda. A sua banda aí, ó. Tá vendo? Agradecer a minha banda aí que jogou duro. Sem ensaio, viu? Foi sem ensaio isso aqui. Viu? Muito obrigado, viu? Tamo junto. Mas legal, meu amigo. Gostei de conversar com você. E que você consiga realizar mesmo e fazer aí com o que for preciso fazer pra melhorar a qualidade de vida de Boa Nova, né? Ó, e que clima agradável o programa, viu? Você falou que a gente ia conversar. Quando eu vejo, a gente tá aqui uma hora conversando, você nem percebeu. Pois é. Excelente, viu? Obrigado. É esse bate-papo que a gente precisa resgatar, inclusive, nas cidades do interior, né? Deixar o povo na porta de casa ali. Exato. Conversando, papeando, trazendo de volta a cultura popular, o reizado, as manifestações todas e que você consiga aí realizar esse seu sonho. Obrigado. Maravilha. Valeu. Show. Como pode um peixe vivo viver fora? Pode.com Antônio Andrade. Como pode um peixe vivo viver fora? Vamos lá. Pode, Bando? Pode.